Princípios processuais penais. Estamos observando o princípio da ampla defesa. E aí a gente tem que entender que ampla defesa é um passeio pela matéria. E eu mostrei, eu falei nas aulas anteriores, que ampla defesa é, na verdade, um divisor de águas. É aquele momento em que você realmente, de forma concreta, diferencia o processo penal do processo civil. E eu terminei a aula anterior dando um recado, um mega de um recado. E o recado era, não existe citação via postal no processo penal. Então a gente sabe que não existe a possibilidade de citação via postal. E por que não existe a possibilidade de citação via postal? Por um motivo simples, gente. Se você estivesse sendo processado, acusado por um crime de roubo, vamos voltar no roubo, que tem pena de 4 a 10 anos. Então você pode pegar de 4 a 10 anos na carceragem. Você ia querer ser avisado disso pelo correio? Não. Então, na verdade, a citação via postal no processo penal, ela não é operada em nenhuma hipótese. Eu até tenho e posso ter intimação via postal. Eu posso ter notificações, de repente, a depender da hipótese. Mas citação propriamente via postal? Nem pensar. Então, não existe a possibilidade. Necessariamente, o que se pretende aqui é uma citação pessoal. Isso é o correto. Então, que o oficial de justiça vá, dá cumprimento ao mandado de citação, procure o réu, vá até a presença do réu, enfim, para lhe dar o réu por citado. O ideal é a citação via postal. Mas, via postal, olha, estou louca. O ideal é a citação pessoal, que é também chamada de citação real. Mas, na impossibilidade da citação pessoal real, ou seja, o réu não foi encontrado e tal, lógico que eu vou ter que ter uma estratégia para uma citação ficta ou presumida. E aí vem a questão, qual é a modalidade? Quais são as modalidades de citação pessoal? Quais são as modalidades de citação ficta ou presumida? Então, vamos voltar lá naquele gráfico que eu mostrei na aula anterior. E aí, a gente tem que lembrar do seguinte. São espécies de citação real ou pessoal no processo penal. A citação por mandado, a citação por precatória, a citação por rogatória. E são espécies de citação ficta ou presumida. A citação por edital e a citação por hora certa. Reparem que o processo penal brasileiro, ele não fazia previsão, não tinha previsão, de citação por hora certa até o ano de 2008. aceitou. Então, até a reforma de 2008, que foi implementada pela lei 11.719 de 2008, não havia no processo penal a figura da citação por hora certa. Ana, como assim não havia? Não, não havia. No processo penal, o réu que não fosse encontrado, ele era necessariamente citado por edital, independentemente do motivo pelo qual ele não estaria sendo encontrado. Reparem que o réu, ele pode não ser encontrado por diversos motivos. ele pode não ser encontrado porque está em local incerto e não sabido. Ele pode não ser encontrado porque está em local inacessível. E ele pode não ser encontrado porque está se ocultando para não ser citado. Só que a gente tem que levar em consideração aqui que existe uma diferença imensa entre um réu que se oculta para não ser citado e um réu que está em local inacessível, por exemplo. E eu não poderia dar o mesmo tratamento. Então, exatamente por isso, quando em 2008 ocorreu a reforma, o artigo que tratava da citação por edital foi dividido e se criou dentro do processo penal a figura da citação por hora certa para o réu que se oculta para não ser citado. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco mais. Primeiro, a gente precisa trabalhar quando eu vou utilizar cada uma dessas modalidades de citação real ou pessoal. Novamente, a gente vai lembrar que a citação é o ato de chamamento do réu à lide. É o ato através do qual eu informo ao réu que ele está sendo acusado pela prática de um determinado crime e chama o este réu para integrar a relação jurídico-processual vindo aqui exercer o seu direito ao contraditório e o seu direito à ampla defesa. Então, na verdade, o que a gente tem quando a gente pensa na citação é um ato que, com certeza, viabiliza ou traz para a gente o ponto de partida, pelo menos em regra, da ampla defesa dentro do processo penal. Então, é a partir dali que eu posso analisar todo o restante. O direito do réu à audiência, o direito de presença, o direito do réu de escolher o seu advogado, enfim, tudo isso está integrado, relacionado, ou surge em razão da citação desse acusado. Lógico que todo réu é citado no processo uma única vez. Depois que ocorre, eu até posso ter tentativas de citação várias, mas, depois que o réu é efetivamente citado, ele vai continuar sendo cientificado dos atos desse processo, mas através de uma intimação, através da notificação. E a gente já mencionou na aula anterior que, em regra, a gente fala intimação para tudo. Mas, de qualquer forma, veja, o réu tem que ser avisado do que acontece durante o processo todo o tempo, e aí ele passa a ser intimado. Então, citado uma vez, ele já integra a relação jurídica processual e, a partir de agora, é intimado dos demais atos. Agora, eu preciso que você entenda o seguinte. Quando é que o réu é citado por mandado? A regra é a citação por mandado. Então, é o mandado de citação que vai ser cumprido pelo oficial de justiça. O réu que é citado por mandado é aquele réu que se encontra no território da jurisdição do juízo processante. Ou seja, é aquele réu que está na mesma comarca, se for hipótese de justiça estadual, ou na mesma sessão judiciária, se for uma hipótese de réu citado na Justiça Federal. Certo? Então, se for um processo da Justiça Federal. Então, o réu que se encontra na mesma comarca ou na mesma sessão judiciária do juízo, então, o que você tem é um réu citado por mandado. Essa é a regra. Ficou claro? Agora, realmente, existe aí a possibilidade do réu estar em comarca distinta daquela do juízo processante. Então, se o réu tem uma outra comarca, se o réu tem uma outra sessão judiciária, ele, nesse caso, não vai ser citado por mandado. Ele vai ser citado por precatória. Então, o juiz vai expedir uma carta precatória, determinando a citação desse réu em outra comarca. Na verdade, a gente tem que lembrar que a carta precatória é um pedido de auxílio entre juízes, com a finalidade de, efetivamente, responder ou exercer a função jurisdicional. Então, o juiz, por exemplo, de Niterói, imaginem que ele tenha que promover a citação de um réu que se encontra na comarca de Nova Friburgo, aqui dentro do mesmo estado. Mas ele vai ter que pedir um auxílio ao juiz de Nova Friburgo para realizar essa citação. Na verdade, se você raciocinar direito, a citação por precatória nada mais é que a própria citação por mandado, só que realizada em outra comarca. Então, vamos no exemplo que eu acabei de mencionar. O juiz de Niterói está processando o réu, só que ele sabe que esse réu reside, tem domicílio na comarca de Friburgo. Então, o juiz de Niterói vai expedir uma carta precatória pedindo ao juiz de Nova Friburgo que lá determine a citação do acusado. E aí, o juiz de Nova Friburgo vai, DT vai expedir um mandado de citação para ser cumprido pelo oficial de justiça da comarca dele. E aí, o oficial de justiça vai até o local em que o réu se encontra para ali, então, dar ao réu a informação de que está sendo acusado, entregar a ele a contra-fé, que é a cópia da denúncia, não é isso? E vai, então, dar positivada àquela citação pessoal. Então, a regra é a citação pessoal por mandado, mas se o réu está em outra comarca, ele vai ser citado por precatória. Agora, eu preciso que você preste atenção em relação ao réu preso. Gente, olha só, o réu preso, ele tem que ser citado pessoalmente. Então, o oficial de justiça, caso o réu esteja preso por um outro crime, enfim, o oficial de justiça tem que ir até a carceragem que o réu se encontra para ali dar o réu por citado, entregando a ele a cópia da contra-fé. Réu preso é citado pessoalmente. E isso está expresso no Código de Processo Penal. Então, o que você tem que entender é, a citação em regra é uma citação por mandado, em outra comarca, por precatória. E existe ainda a possibilidade do réu estar no estrangeiro. Se o réu está no estrangeiro, e agora eu quero que você preste muita atenção, porque eu estou aproveitando esse momento da citação para falar sobre a aplicação da lei no espaço e no tempo. Então, a gente vai aproveitar essa deixa para mostrar a você que as coisas têm relação. E não é só isso. Para você entender como é que se aplica a lei processual no espaço, como é que se aplica a lei processual no tempo, isso também faz parte da matéria. Aliás, a maioria dos professores começaria explicando isso. Mas eu gosto de mostrar as coisas relacionadas. Então, preste atenção. Primeira hipótese. Vamos imaginar que o réu esteja no estrangeiro. Se o réu está no estrangeiro, mesmo assim, ele tem o direito de saber que está sendo processado. Então, quando o réu está no território estrangeiro, a citação deste réu vai ocorrer através de uma carta rogatória. Ficou claro? Então, a citação do réu ocorre através da carta rogatória. O juiz processante expede uma carta rogatória, que é encaminhada para o ministro das Relações Exteriores, via diplomática, etc. E o que você vai ter aqui é realmente todo um trâmite dentro do território nacional, dessa carta rogatória, de acordo com a legislação processual penal deste país. Muito bem. No entanto, vamos raciocinar comigo. Quando vocês pedem uma carta rogatória para ser cumprida no estrangeiro, quando essa carta rogatória chega no país rogador, que é o país em que o réu está e onde ele tem que ser citado, certo? Lá, naquele país, a lei processual aplicável não é a nossa. Quando nós pensamos na aplicação da lei processual no espaço, nós temos que nos lembrar que vigora para o processo penal o que nós chamamos de territorialidade absoluta. Então, reparem, é diferente do que acontece no direito penal em que se adota uma territorialidade temperada. No direito penal, nós falamos que a territorialidade é relativa, que a territorialidade é temperada. Por quê? Porque a lei penal alcança fatos praticados no exterior. Então, vamos imaginar que você tenha um determinado réu, um determinado indivíduo brasileiro, que está viajando no exterior e lá pratica um crime. Lógico que quando um brasileiro pratica um crime no estrangeiro, vai surgir um problema de direito internacional e uma discussão sobre a extradição desse brasileiro. Então, nós temos que ver se existe acordo de extradição, temos que verificar se aquele país é extradito ou não para o Brasil, não é isso? Temos que verificar se aquela conduta daquele indivíduo é crime aqui, etc. Então, uma série de questões vão surgir. Mas, realmente, se a conduta praticada por aquele indivíduo no outro país caracterizar crime aqui no Brasil, ele vai ser alcançado pela lei brasileira. Então, pode acontecer do Brasil acabar pedindo a extradição dele, trazer ele para o território nacional e aqui dentro ele ser processado de acordo com as normas processuais penais do Brasil, porque ele está sendo processado aqui dentro. Mas o crime foi praticado lá fora e foi alcançado pela norma penal brasileira. A lei penal alcança crimes praticados no exterior. Daí a figura da extraterritorialidade, que pode ser uma extraterritorialidade condicionada, uma extraterritorialidade incondicionada, como você aprendeu no direito penal. Agora, quando a gente pensa na lei processual penal, que é o que nos interessa aqui, não me interessa a lei penal, você já aprendeu isso? Veja, a lei processual penal é diferente. A lei processual penal, a territorialidade, é uma territorialidade absoluta. O que isso significa? Significa que a lei processual penal brasileira só é aplicada dentro do território nacional. Agora, a lei estrangeira processual não é aplicada aqui e nem a lei processual penal brasileira é aplicada lá. Ficou claro? Então, se eu expedir uma carta rogatória para fins de citação do réu lá fora, muito embora o processo corra aqui, enquanto essa carta rogatória tramitar no Brasil, ela segue a legislação processual brasileira. Mas quando ela chega no estrangeiro para ser cumprida, ela vai seguir aquela lei processual daquele local. Isso significa que nós não temos muito controle sobre o tempo, sobre como esses atos serão praticados, nada disso. Exatamente por força desse aspecto, quando a gente expede uma carta rogatória para fins de citação, diz o Código de Processo Penal que o processo é, na verdade, que a prescrição vai ser suspensa até o cumprimento da rogatória. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo nós vamos demorar para realmente realizar, concretizar essa citação. Então, toda vez que ocorre uma expedição de uma carta rogatória para fins de citação, porque eu poderia ter outras hipóteses de carta rogatória, pode ter carta rogatória para intimar a testemunha, pode ter carta rogatória para ouvir o réu lá fora, pode ter carta rogatória para ouvir a testemunha lá fora, pode ter carta rogatória para um monte de coisa. Mas, quando é uma carta rogatória para fins de citação, expedida a carta rogatória, suspende-se o prazo prescricional. Muita gente vai criticar isso, dizendo o seguinte, espera aí, não deveria também suspender o processo? Porque eu não sei, esse processo vai correr sem que o réu possa participar dos atos processuais? Não existe direito dele de presença? Realmente, muita gente vai fazer essa crítica e tudo mais. mas a lei fala apenas na suspensão da prescrição. Ficou claro? Entendido? Então, com isso, a gente viu, quando eu penso na aplicação da lei processual penal no espaço, qual é o critério adotado? O da territorialidade absoluta. Então, a lei processual penal brasileira, ela é aplicada aos processos em curso no território nacional. Ficou claro? Tranquilo? Lógico que nós temos exceções, mas essas exceções não se confundem com relativização da territorialidade. A territorialidade é territorialidade absoluta. A lei processual penal brasileira se aplica aos processos em curso no território nacional. Perfeito? Maravilhoso. Só que as exceções estão lá no artigo 1º do Código de Processo Penal. E quais são essas exceções lá do artigo 1º? Um exemplo é, por exemplo, a possibilidade de aplicação de normas previstas em tratados e convenções internacionais dentro do Brasil. Lógico, são tratados ou convenções internacionais. Então, é o direito, na verdade, é o direito convencionado, as convenções internacionais voltadas para garantias individuais, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Alguns aspectos relativos, por exemplo, ao Tratado de Roma, que é o Tribunal Penal Internacional. Então, você tem possibilidade de normas, de tratados ou convenções internacionais serem praticadas aqui. Da mesma forma, outro exemplo, hipótese em que o Código de Processo Penal, veja, a lei processual penal brasileira está sendo aplicada, só que não é o Código de Processo Penal. É a hipótese do Código de Processo Penal militar. Quando você está diante de um crime militar, o crime militar não é regido pelo CPP, ele é regido pelo CPPM. Então, o processo penal militar, ele não tem aplicação do Código de Processo Penal, porque o Código de Processo Penal militar é especial em relação a ele, prevalece o critério da especialidade. Mas o Código de Processo Penal tem aplicação subsidiária. Ficou claro? Outro exemplo de exceção à aplicação da lei processual penal em processos dentro do Brasil, e a casos dentro do Brasil, são as imunidades, as prerrogativas, como, por exemplo, a prerrogativa do presidente da República. Então, imagine um crime de responsabilidade, ou mesmo um crime comum praticado pelo presidente, ele vai ser processado de acordo com as regras relacionadas à prerrogativa de função, e não ao Código de Processo Penal em si. Então, realmente, a gente tem que olhar o artigo 1º, porque ele traz uma série de exceções ao critério da territorialidade. O que seria isso? O Código de Processo Penal é o aplicável aos processos criminais em curso no território nacional. Agora, a figura da territorialidade absoluta, ela, na verdade, consagra a soberania estatal. Então, essa ideia de que cada país vai ter as suas normas processuais e que as normas processuais do outro país não se aplicam lá, veja, na verdade, se dá em função de uma expressão da soberania do Estado. Ok? É entendido? Então, com isso, a gente viu essa primeira parte, que é a figura da territorialidade absoluta. O problema, gente, é que teve uma questão, anos atrás, foi na prova da UAB essa questão, mas foi uma questão linda. Linda! E ela derrubou um monte de gente. E essa questão que estava na prova da UAB, elaborada pela FGV, poderia estar em qualquer concurso. E ela levou, na verdade, os candidatos extremamente a erro. Por quê? A maioria, gente, olha o que teve de gente dizendo que a questão tinha que ser anulada, só que a questão não tinha que ser anulada. É uma hipótese de raciocínio. Você tem que raciocinar sobre as questões. Ok? Então, presta atenção para você entender. A questão, ela não versava sobre citação. Mas, ela versava sobre um interrogatório realizado no exterior, através de uma carta rogatória. Ok? E, por acaso, a questão de propósito, ela colocou o réu sendo interrogado nos Estados Unidos. Então, eu quero que você preste atenção nessa questão, porque ela é uma questão extremamente interessante, para que você entenda o posicionamento da nossa jurisprudência a respeito dessa questão. Ok? Então, presta atenção nisso. A questão, ela dizia assim. E ela surgiu logo depois de uma posição do STJ. Existia uma posição do STJ semanas antes dessa prova. E pegaram o exemplo do STJ, criaram a questão de prova, colocaram lá e todo mundo se estrepou. Então, atenção nisso. A situação foi a seguinte. Um determinado réu estava sendo processado por evasão de divisas. E aí, processado por evasão de divisas, ele estava no exterior. Ele estava nos Estados Unidos e ele estava sendo processado na Justiça Federal. Bom, e aí o juiz federal, sabendo do local em que o réu se encontra, porque para que ele seja citado por rogatória, é preciso que ele esteja em local no estrangeiro, mas em local certo. Então, sabendo que o réu se encontrava no exterior, o juiz, durante o processo, neste caso, o réu já estava citado, o processo já estava em andamento, o juiz determina a expedição de uma carta rogatória para a realização do interrogatório desse réu lá nos estates. Então, o réu está nos Estados Unidos e o juiz federal, então, expede uma carta rogatória para fins de interrogatório do réu lá naquele país. Ocorre que lá nos Estados Unidos, na hora de dar cumprimento a essa carta rogatória, no momento do interrogatório desse réu, o juiz dos Estados Unidos, realmente intimou o réu, teve uma audiência para o interrogatório do réu e tal nos Estados Unidos. E aí, todo o trâmite da carta rogatória, inclusive a realização do interrogatório do réu lá, ocorreu de acordo com a legislação daquele país. Por quê? Porque, veja bem, novamente, adota-se, em relação à aplicação da lei processual no espaço, o critério da territorialidade absoluta. é evidente que a lei processual penal brasileira, ela não pode ser aplicada nos Estados Unidos, da mesma forma que a lei dos Estados Unidos não pode ser aplicada aqui. Então, o interrogatório se realizou de acordo com a legislação daquele país. O problema é que, nos Estados Unidos, o indivíduo, ele, na hora de prestar o depoimento, ainda que ele seja o réu, ele tem que colocar a mãozinha sobre a Bíblia e jurar que vai dizer a verdade sob pena de praticar o crime de perjúrio, que aqui não existe, aqui existe falso testemunho, que é diferente. Mas lá é o perjúrio. Então, na verdade, ele, o réu, num processo do Brasil, mas que foi interrogado nos Estados Unidos, teve que colocar a mão sobre a Bíblia e jurar que ia dizer a verdade, enfim. Ou seja, não lhe foi garantido o direito ao silêncio. Não lhe foi garantido o direito de não produção de prova contra si mesmo. Embora lá exista, na quinta emenda, essa discussão, mas o direito ao silêncio, o direito do réu de permanecer calado, ele não existe naquele país. E aí o interrogatório aconteceu dessa forma e depois, então, foi devolvido aqui o depoimento para o Brasil, para o processo. E aí a questão dizia o seguinte, que o advogado daquele réu, no Brasil, estava sustentando a nulidade do interrogatório por violar o direito do réu ao silêncio. E aí a pergunta, então, a questão contava essa história, ficou claro? E era uma questão de meia página, contando a historinha toda. O advogado da réu sendo processado por evasão de divisas na justiça federal. O juiz federal, sabendo que o réu se encontra nos Estados Unidos, expede uma carta rogatória para ser cumprida naquele país com a realização do interrogatório. Durante o interrogatório, entendeu? Então, tem a história toda. E aí diz isso, que o advogado estava arguindo a nulidade do interrogatório porque teria havido uma afronta, uma violação ao direito do réu de permanecer em silêncio. Ficou claro? E aí a pergunta da questão, vou reiterar, era assim. Considerando exclusivamente, olha só, gente. Considerando exclusivamente as regras de aplicação da lei processual no espaço, e aí a pergunta tinha lá se estava correta ou não a argumentação do advogado. E aí, gente, eu preciso que você entenda que no tal processo que foi decidido no STJ semanas antes dessa prova, a decisão do STJ foi por anular o interrogatório. Foi declarada a nulidade. Por quê? Porque muito embora o Brasil adote o critério da territorialidade absoluta e é evidente que a lei processual penal brasileira não se aplica no estrangeiro e as normas a serem aplicadas no interrogatório realizado nos Estados Unidos são as normas dos Estados Unidos, aquelas normas que lá são válidas ofendem uma garantia fundamental, individual. E aí o STJ entendeu que realmente neste caso, certo, teria havido afronta à nossa Constituição, que tem que ser considerada soberana para a gente. E aí o STJ realmente declarou a nulidade daquele interrogatório. Ficou claro? só que olha para cá a pegadinha. A pergunta da questão não era, não era se deveria ser anulado ou não o interrogatório. A pergunta não era se o interrogatório era válido ou não. A pergunta era, considerando exclusivamente as regras de aplicação da lei processual no espaço, a questão deu um recado para você. Ela está dizendo assim, o enunciado da questão no final, na última frase, está dizendo assim, esquece essa historinha toda e me diz como é que se aplica a lei processual no espaço. E a resposta era, não assiste razão ao advogado porque no Brasil se adota a territorialidade absoluta e a lei processual penal brasileira não se aplica no exterior. Ficou claro? Então, eu preciso que você tenha atenção a essa pergunta porque essa pergunta é uma pergunta que faz muita diferença. Você tem que saber o seguinte, olha só, pode existir não sei quantas jurisprudências dizendo uma determinada coisa, mas se o enunciado da questão diz assim, de acordo com a lei tal, é o que está escrito na lei tal, não quer saber a posição da jurisprudência nem da doutrina. Então, a questão está dizendo, abandone essa tese e pense, foque apenas o seguinte, se você tivesse que dizer assim, a argumentação do advogado sob o aspecto exclusivamente da aplicação da lei no espaço, está certo ou está errado? Está errado, porque realmente a lei processual penal brasileira não se aplica lá. Ficou claro? Entendido? Então, o interrogatório por esse aspecto não seria nulo, embora fosse nulo em razão das discussões relacionadas à violação de garantia constitucional. Entendeu? Então, é importante que você se lembre dessa situação. Então, a carta rogatória, certo? Ela, lá fora, ela segue o trâmite daquele país. Então, quando ocorre uma citação por carta rogatória, o que você tem, na verdade, é o trâmite processual lá fora, aplicação das leis do país rogado, que é o país em que está sendo cumprida aquela carta. Novamente, o réu citado por mandado é aquele que se encontra no território de jurisdição do juízo processante. O réu que é citado por precatória é aquele réu que está em comarca ou sessão judiciária distinta daquela do juízo processante. E o réu que é citado por rogatória é aquele réu que se encontra no estrangeiro em local certo. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar, daqui a pouco, a gente vai falar sobre as hipóteses de citação ficta ou citação presumida. Ok?